Santo Padre, você que é uma mensagem para o Timor-Uanhotu, que é uma mensagem para a sua vida, que é a sua vida, e a sua vida, e a sua vida. Uma mensagem é uma mensagem para a sociedade de Nihal, que é uma mensagem para a sua vida, que é a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida. Visita apostólica para o Papa Francisco e Timor-Leste, que é uma renovação de férias em Ida-Basarani, Timor-Larantomac, e a visita histórica da Nemos, que há neste momento, que se a gente zarara, e a criatura, para a música, o entusiasmo, e assim a presença a sua santidária, que é o que ensinem a sua vida, a sua vida. Visita histórica da Nemos, o Papa Francisco, que é uma mensagem para o povo Timor-Leste. E a sua mensagem é uma das significa a sua vida de Nihal, que é da memória de Nihal. Realidade toda, a sua vida de Nihal ar de Timor-Leste, o que é que nos apoiar o nosso país se nos apoiar. O país é que nos apoiar, nos apoiarmos a nossa vida, e que nos apoiarmos a nossa vida. Nós não nos apoiamos, mas nos apoiamos, nos apoiamos. Não nos apoiamos, nos apoiamos. Isso é o nosso pai Madalena Soares, nos apoiamos, nos apoiamos, nos apoiamos. O ensaio da realidade e o contexto timor-leste relaciona com a mensagem do Papa Francisco Nian de uma ferida no Catuacira. Música 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 A vôo Madalena lhe atene o nao atusura nitinang, no tuir informação nebequipai xemei nihetan, a vôo Madalena, hela o nao iha mercado, hau e tina rihunrua sanuluresin hitu, no baraka oang nebe niha hela ba, o condição la favorável. Oudanele, me daratiha. Nihabola boko? Boko nida, ma ime, takak. Anin makloka. Anin loka kuenisani, palan toba, madiringa, bo toba dita? Ewa, takatirapal. Nih, takatirapal. . . ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Sim, sim. Fernanda considera a vó Madalena a nesanye inang, nuné sempre preocupa tebe só na condição saudí, no mós nhe relafatin. Bem, hira acontece o dano animbot, Fernanda decide atular fila bani relafatin, ou de heladeite a mercado laran, ou de ramaluk a vó faluk ne. Fernanda Soares mós anesan anjuída bá vó Madalena, tamania mag sempre taumátam bania. Mas que nuné, da la rúma Fernanda e a nesasidade familia nyan, obrigado húsi que lavó Madalena durante lorong ida a carua, nuné vendedores sirane behelabesik ma fonetik haham bania. Durante ambróhel hamotu kiheni, dure betoju to atagora, nyahan aulahan, nyhemo aulahema. Mebehaan hamrahan hotu, hima hamrahem hotu, haula suene idá, sauninan laye hotu amal laye hotu, sauninan bakpa, mibehaan hamraha, niya, 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 miya, O que é o que é o que é o que é o que é? Não é possível o problema. Então, quer dizer. Se inscreva, pessoal. Deixa-se de ainda mais o sino. Não é possível que você deixe de ensinar com vocês. Você só vai ajudando para você. Até mais. Até mais. Há de espera. A gente não conseguiu fazer isso. Nós temos muita brokerage. Nós temos que fazer isso, porque são todos os EUA, nós temos que comprar na América do Sul. Se torna a gente lá com os coronados. A gente tem que ir para mim, eu nunca tenho um bacto. A gente pode ir lá em Bija, a Núria, a Núria, a Manta e a Marta. Nós estamos a comér Thisa é a Turquia. Nós temos que ler aqui depois, a ser feita de 1 dólares, a sortidão ser feita. O que é o que é o que é? o Baleu, em profissão, eles têm uma boa oportunidade. Se você gostar, se inscreva no canal, Se inscreva no canal, e até o sininho. O vendedor do mercado aqui, foi uma amiga que saiu. E a grandeza que saiu. Se inscreva no canal. E durante a semana, ele acabou de entender o mercado. Com a informação que a gente tem que ver com os filhos da vida, antes de fazer a negociação de um mercado, mas matem-se. Peraí-se que a gente tem que ver com os filhos da família. Música 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 História Mori e Sociedade Madalena Né Representa a atmosfera que atua Cira Célope Né bem Magdala Ruma Lá retam a tensão máxima Se Cira na família Rássica Lá os abandona Cira Má e bem Dalar Ruma Tamba oam na família Cira Mós E a exigência de luta Ba necessidade Moris Nian Música 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 E o subsídio Baferi que atua Cira Nenato Nona Música Música Então, a gente vai avançar o que é 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 o que é. Então, o importante é que a presença é a sua presença. A presença é a sua vida avançada. A sua vida é muito grande. A sua vida é a sua vida com a sua vida, a sua vida é o valor. A sua vida é a sua vida, a sua vida é a sua vida. A gente tem que ter avançado. Também. Também o que eu falo, a cultura que a gente tem que ter feito com a gente, a gente tem que ter feito. A gente tem que ter feito a maneira de ter sido a vida para a gente ter avançado. Eu acho que a gente tem que ter feito a gente ter feito a cultura, ou a gente tem que ter avançado, que a gente tem que ter feito na hospital Voorho, ou a gente tem que ter feito a na resplência. Também tem que ter feito a gente ter feito a pele, a gente tem que ter feito a gente ter feito a gente. Eles preparam um aborto para a gente rebrando. é a realidade. Também entre nós e as férias, é a realidade, é a valor, é a valor espiritual, é a valor espiritual, é a valor espiritual, entre nós e nós. A situação é que todos nós se tornamos, se tornamos, se tornamos a realidade, mais ou menos, todo o mundo. A qualidade é a realidade, é que Justiça, nós vamos estar novos. Nós vamos o nossoあります, e nós vamos nos levar muito a esse trabalho, nós vamos atender a vida, nós vamos fazer o nosso trabalho, nós vamos fazer as coisas comու, são usadas para o nosso fato. Para nós, nós vamos fazer a vida, mas vamos cuidar, A partir do dia, o dia de a partir do dia. A partir do dia, o dia e a partir do dia, o dia de a partir do dia, ele tem participação, solidariedade, e condição. Quando você tem que fazer o seu condição, você tem que fazer o seu espaço, para descanso, para descanso, para descanso, para descanso, para descanso, para descanso e para descanso de energia. Isso não é fácil. A condição de desenvolvimento, a limitação de aspetos, todos os milagros de saúde, e o seu amor dehomem. Todos os milagros de saúde, todos os milagros de saúde, todos os milagros de saúde. Todos os milagros de saúde e todas as outras experiências. Todos os milagros de saúde básicos vão ter ambas dentro da vida. O que é o زão, tem certeza que o seu homem é small. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.